Este ano tem eleições municipais. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro e os eleitores vão às urnas para escolher os vereadores e o prefeito. Os parlamentares que estão em exercício aqui na Câmara Municipal de São Paulo tiveram até o dia 5 de abril para trocar de partido. A repórter Heloísa Ramada mostra como ficaram as bancadas depois dessas mudanças. A Câmara Municipal de São Paulo é composta por 55 vereadores e a cada quatro anos os eleitores vão às urnas escolher os representantes que vão ocupar as cadeiras do plenário 1º de maio. Os parlamentares da 18ª Legislatura foram eleitos em 2020 e tomaram posse em 2021. Desde então, um se tornaram deputado estadual ou federal, houve ainda um falecimento e uma cassação. Para aqueles que desejam se candidatar de novo, é preciso se atentar a algumas regras e ao calendário. Uma expressão muito falada em ano eleitoral é janela partidária, que é o período de 30 dias em que os parlamentares em exercício podem trocar de partido sem o risco de perder o mandato. O prazo final para essas mudanças foi no dia 5 de abril. Ao todo, 21 vereadores não estão mais nos partidos que foram eleitos em 2020. Agora as bancadas estão assim. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, é composto pelos vereadores Doutor Nunes Peixeiro, Sandra Santana, Jorge Rato, Gilson Barreto, Elítero El, Paulo Frange, Marcelo Messias, Marlon Luz, Sidney Cruz, Fábio Riva e João Jorge. O Partido Novo conta com a vereadora Cris Monteiro. Já o PL, o Partido Liberal, tem as vereadoras Rúdi Costa, Sonaira Fernandes e doutora Sandra Tadeu, e os vereadores Fernando Holliday, Gilberto Nascimento Júnior e Isaac Félix. Fazem parte do Podemos os vereadores Danilo do Posto de Saúde e doutor Milton Ferreira. No PP, o Partido Progressistas, estão os vereadores Bombeiro Major Palumbo e Janaína Lima. Fazem parte do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. A vereadora Jussara Basso e o vereador Eliseu Gabriel. O PSD, o Partido Social Democrático, é composto pelos vereadores Coronel Salles, Tami Miranda, Aurélio Nomura, Edir Salles, Carlos Bezerra Júnior e Rodrigo Goulart. Integram o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, as vereadoras Sílvia da Bancada Feminista, Elaine do Quilombo Periférico e Luana Alves, e os vereadores Professor Toninho Vespoli e Celso Gianazzi. No PT, o Partido dos Trabalhadores, estão os vereadores Doutor Adriano Santos, Hélio Rodrigues, Manuel Del Rio, Arcelino Tato, Jair Tato, Senival Moura, Luna Zaratini, Alessandro Guedes e João Ananias. Faz parte do PV, o Partido Verde. O vereador Roberto Trípoli, fazem parte do Republicanos, os vereadores Sansão Pereira, Atílio Francisco e André Santos. O União Brasil é composto pelos vereadores Chechel Trípoli, Adilson Amadeu, Rubinho Nunes, Milton Leite, Eli Corrêa, Ricardo Teixeira e Rinaldi de Gílio. No portal da Câmara, tem mais informações sobre as mudanças de partidos e mais detalhes sobre cada vereador. Acesse sãopaulo.sp.leg.br